Música Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Nós somos a família dos dedos Peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal E tchau, tchau amiguinhos Tchau, tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos